Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma receitinha tipicamente espanhola, quer dizer, não muito espanhola, depois vocês vão entender. Nós vamos fazer o gaspate, ok? Aqui eu vou fazer algumas adaptaçõezinhas, porque tem alguns ingredientes que eu não achei de cara, daí eu tive que fazer uma adaptaçãozinha, mas a essência dele está toda aqui. Vocês podem ver que o mesmo clássico já está atrás de mim, daqui a pouco a gente vai falar sobre os ingredientes daí e essa adaptação. O que é o gaspate, pessoal? Nada mais é do que uma sopa fria, feita a partir de um purê cremoso e rosado, à base de tomate, pepino, pimentões, que aí eu entro os vermelhinhos, e hortaliças. O que dá textura nessa sopa é o pão amanhecido, então esse é um pulo do gato também, que muitas pessoas não usam, mas é bacana, porque ele que vai dar essa textura cremosa dessa sopa fria, ok? Geralmente fria ou gelada, eu até prefiro gelada, né, Vila? Isso, mais gostoso. É mais gostoso. Então, qual a origem desse prato? Ele é muito popular no sul de Portugal, na região de Algarve e Alentejo, também é muito popular no sul da Espanha, tá? Vou falar mais ou menos das regiões, Andaluzia, inclusive onde eu estudei, Múrcia, tá bom? Também a gente vê muito disso lá, a região de Valência, um pouco da Castela de Lamantia, também a gente vê em Extremadura, que também tem variações, a gente vê muito isso na doutrina aí, gastronômica, e principalmente também nos países do centro-americano, como México, por exemplo, que, claro, tiveram as influências coloniais desses países, então também absorveu aí umas variações. A gente vê muito também aqui mesmo, no Brasil, como entrada, né? Lá na Europa também é bem entrada, né? Principalmente na época do verão, eles consomem muito o gaspate na época do verão. Uma outra amiga, vamos dizer assim, da família dessas sopas frias, a gente tem também o arro-blanco. Talvez vocês pedirem aqui no canal, eu faça também, que é bacana também, é outra opção de sopa fria. Pensando já no verão, a gente tá na boca do verão, então, nada mais justo do que a gente fazer uma sopinha aí fria, né? Diferente, né, vida, pro pessoal. E as variações que a gente encontra também, né? A base é a mesma, o tomate, o pepino, o pimentão, o pãozinho, faz a textura. A gente vê também com o ovo cozido, tá? Na doutrina aí, gastronômica. Eu prefiro desse jeito que eu vou fazer aqui pra vocês verem, que é como a gente faz aqui em casa, né, vida? Que é muito gostoso. E a gente não faz só como entrada, não, né? Eu falei muito da entrada, mas a gente pode usar ela como um principal. Por exemplo, numa noite de verão, em vez de fazer um jantar, você faz o jantar seu a sopinha fria, que é muito gostoso, é muito nutritivo, vocês vão ver que é super fácil fazer, é tranquilo. E vocês podem fazer também de um dia pro outro pra ficar bem gelada. Eu, particularmente, prefiro gelada, né, vida? Então, é bem interessante, tá bom, pessoal? Então, vamos começar? Bom, pessoal, quais são os ingredientes aqui do nosso gaspate, ok? Nós vamos precisar aqui de uma quantidade considerável, tá, de tomate, né? Porque a base principal é essa, é ela que vai dar aquela coloração cremosa, avermelhada, rosada, enfim, tá? A gente vai precisar de um quilo de tomate, que eu só tirei a semente, tá bom? E piquei, pra facilitar o nosso liquidificador também, né? Porque senão, né, é complicado, é bastante coisa. E a gente tá fazendo uma quantidade aqui, só pra frisar bem, quatro porções bem generosas, ok? Geralmente a gente serve em coinhas, em prato fundo, tipo sopa mesmo. Então, caprichem no tomate. Optem por um tomate mais maduro, mais vermelhinho, tá? Por causa da coloração também. Então, a gente tem aqui um quilo de tomate picado sem semente. A gente vai precisar também de um pimentão grande, vermelho também, que eu já dei uma leve picada nele. Não muito grande, né, assim, o tamanhinho ok, deixa eu mostrar aqui, ok? Porque vai facilitar também o nosso liquidificador. Então, lembra, pimentão vermelho grande. Aqui a gente tá usando também um pepino grande, tá? Também picado, mais ou menos do tamanho do pimentão, ok? Não tirei nada, não tirei nada, só aproveitei ele 100%, beleza? A gente vai precisar também de uma fatia grossa de pão amanhecido italiano. Eu tô usando italiano porque ele tem uma textura boa pra engrossar aqui a nossa sopinha, tá bom? Então, eu só tô mostrando aqui a fatia, foi mais ou menos um pouco maior que essa, ok? E aí eu, em cubinhos assim. Show! A gente vai precisar também de dois dentes de alho picado e um quarto de cebola. A minha cebola tava muito grande, então, um quarto de cebola é mais do suficiente, também deu uma picada nela, ok? Então, tá aqui o dente de alho e a cebola. A gente vai precisar também de uma colher rasa de chá de cominho em pó. Vou usar o cominho aqui, como é tradicionalmente usado lá. Vamos usar o cominho. Essa parte de especiaria, vocês podem até mudar um pouquinho, mas a base basicamente é essa, tá? Sal, a gosto, porque a gente vai corrigir o sal lá no final. Então, a gosto, tô usando o marinho aqui. Pimenta. Vocês podem usar pimenta que vocês gostam. A minha mãe, como gosta de fazer, vocês já viram aqui no canal, no canal, no episódio de Paedia, tá? A minha mãe usa muito a calabresa, safarana, como ela fala. Mas eu vou usar o meu mix famoso aqui do canal, porque eu gosto também do meu mix. Então, aqui eu tenho pimenta rosa, pimenta branca, do reino e a preta do reino também, tá? Também vou deixar a gosto. O quanto baste de água gelada, ok? Que vocês vão entender daqui a pouco por que eu vou usar água gelada. A gente vai usar uma xícara inteira de azeite extra virgem. Tô usando aqui um grego muito bom, inclusive o Vida já usou aqui no canal. Então, tô usando uma xícara e também um quarto de xícara de vinagre de maçã, ok? E um quarto de xícara de vinho Jerez. O vinho Jerez tem várias marcas também, eu vou mostrar o qual eu estou usando. Eu já misturei os dois ali. Eu tô usando esse cara aqui, ok? Mas vocês podem usar o vinho Jerez que vocês quiserem. E aqui entra essa adaptação, porque o mais tradicional é usar o vinagre de Jerez. Eu não encontrei em São José. Né, Vida? Não. A gente cachou, cachou, cachou e não encheu, tá? Então, o que eu fiz aqui de adaptação na receita original, vamos chamar assim. Eu fiz essa adaptação. Eu reduzi a quantidade, que seria meia xícara de vinagre de Jerez. Eu coloquei um quarto de maçã e um quarto do vinho. Que tá bom, ok? Ah, mas é álcool. Gente, é bem-vindo, vai por mim. Até porque lá na Espanha eles servem o gaspacho na entrada com o cálice do vinho Jerez, porque é o da região, é famoso, entendeu? Então, pôr um pouquinho aqui na sopa não é nenhuma heresia, entendeu? Já ajuda, tá bom? E aí, esses são os ingredientes que a gente vai preparar agora. O que eu vou começar a fazer já? Então, eu já deixei meus tomates na vazia, eu preciso de uma vazia grande, pessoal, porque a gente vai colocar lá o tomate, o pimentão, o pepino, o alho, o pão, tá? E a cebola. E a gente vai temperar isso com azeite, cominho, vinagre e o vinho. E vai deixar ele descansar aí um tempinho, tá? A gente vai deixar repousando aí uns 30 minutos. E a água é que vai ajudar a cobrir isso, pra eles descansarem e absorverem todos os sabores e tudo, pra depois a gente liquidificar tudo, tá bom? Então, vocês vão ver eu fazendo aqui e eu já volto para mostrar como fica na vasilhinha, ok? Então, pessoal, vou começar misturando aqui. Então, o tomate, vai vir o pepino, vai vir o pimentão, o alho e a cebola e o pão. Depois eu vou colocar a parte líquida, que é o vinho, o azeite e o vinagre com a água, tá bom? Vocês vão ver aqui, o vídeo vai dar uma adiantada no vídeo, beleza? Bom, pessoal, ó, cobrir bem com água gelada, vocês viram aí no canal, aí no vídeo, tá? Então, eu cobri bem e vou deixar descansando meia horinha, tá? Daqui meia hora a gente volta pra liquidificar essa coisa gostosa aqui. Bom, pessoal, depois de meia hora, agora a gente vai liquidificar e eu volto pra mostrar pra vocês como fica, tá bom? E detalhe, enquanto eu estiver liquidificando, eu já vou corrigir no final o sal e a pimenta, tá bom? Ó, pessoal, então eu vou batendo aos poucos, porque é bastante, tá? Então, eu pus um pouco aqui, já vou coar na bacia onde eu vou armazenar, tá bom? E depois, no final, a gente corrige o sal e a pimenta. Vou fazer isso com tudo. Aqui. Então, eu vou continuando, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra todo mundo aqui. Bom, pessoal, depois que eu coloquei tudo que tá aqui, tá bom? Vocês vão ver que na peneira vai ficar bastante coisinha, assim, que foi do trituramento, certo? Do liquidificador. Tá até aqui, ó. Eu juntei tudo. Pessoal, isso aqui é uma pastinha, tá? E a gente pode tanto transformar ela num patezinho, né, vida, pra pão. Porque aqui tá cheio de sabor também, que é uma opção bacana também. Ou vocês podem refogar, colocar o molho de tomate e transformar num molho de macarrão, de lasanha, né, vida? É. Um monte de coisa. Então, eu vou guardar o meu, porque amanhã isso aqui vai ficar mais ainda cheio de sabor. E eu vou transformar num molho. E aí eu vou fazer e vou filmar aqui pra eu pôr no canal, que é do restinho, vamos chamar de molho restinho do gaspátio. Que daí você já sabe qual que é a receita, tá bom? E aí vocês vão ver que fica bem bacana também. Então, vida, vamos fechar e já levar pra geladeira, que amanhã vai virar molhinha. Vai. Pra não perder nada, pessoal. Tem gente que gosta do gaspátio pedaçudo. Então, o que que faz? Uma parte faz isso, penera, e a outra parte mistura com aquele, com o restante. Pra dar mais textura no gaspátio. Então, eu já tô acostumada a tomar gaspátio bem liquidozinho, tá? Bem fluidinho, assim como tá aqui. Ok? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai corrigir o sal e a pimenta. Que também é a gosto, tá bom? E depois leva essa... Depois que eu pus no taparzão. Porque depois eu vou tampar e vou levar na geladeira pra servir. Depois. Umas duas horas, assim. É mais do que ideal pra ele tá bem geladinho, pra refrescar, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Então, vamos pôr o salzinho. Aqui é a gosto, então eu vou aos poucos. E aí, a gente vai acertando essa parte, tá? Paca a pimenta. Pouquinho de pimenta, não muito. Paca a pimenta. E aí, a gente mistura, tá vendo? Então, tá pronto. Agora eu vou tampar e vou levar pra geladeira. Daqui a pouco eu volto pra vocês, pra mostrar pra vocês ela numa cumbuca. E como que a gente serviria. Lembrando, é o cálice do vinho, o heresco, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, aqui já tá montado o cenáriozinho, bem típico, né, vida? Isso. Aqui, então, a gente tem um cálice de heresco, pãozinho pra acompanhar, que a gente guarda aquela chuchadinha. E aqui eles estão bem geladinhos, já tá bem geladinho. Eu só pus um detalhezinho aqui, né, vida? Isso. Ervinha. É, uma ervinha, vai. Então, ó, como é que ela tá. Eu vou mostrar aí, ó, pra vocês. Então, ó. Ai, tão gostoso, gente. Meu Deus. Super gostoso e refrescante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 O que é isso?